É pra dançar É pra sacudir É pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar No balanço dessa vaneira Toca seu gaiteiro uma vadeira de primeira É pra levantar poeira Que é pra contagiar Eu quero ver a galera sorrindo E o gaiteiro pedindo Toca sem parar Toca seu gaiteiro uma vadeira de primeira Que é pra levantar poeira Que é pra contagiar Eu quero ver a galera sorrindo E o gaiteiro pedindo Toca sem parar É pra dançar É pra sacudir, é pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar no balanço dessa vaneira E tá chegando aí o garoto moleque de ouro Ivone Irmachá É pra dançar, é pra sacudir, é pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar no balanço dessa vaneira É pra dançar, é pra sacudir, é pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar no balanço dessa vaneira Toca seu gaiteiro, uma vaneira de primeira Que é pra levantar poeira, que é pra contagiar Eu quero ver a galera sorrindo, e o gaiteiro pedindo Toca sem parar Toca seu gaiteiro, uma vaneira de primeira Que é pra levantar poeira, que é pra contagiar Eu quero ver a galera sorrindo, e o gaiteiro pedindo Toca sem parar É pra dançar, é pra sacudir, é pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar no balanço dessa vaneira É pra dançar, é pra sacudir, é pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar no balanço dessa vaneira É pra dançar, é pra sacudir, é pra fazer levantar poeira Eu quero ver o salão incendiar no balanço dessa vaneira E vaneira pra ser de primeira, tem que ter balanço de gaita Vamos que vamos, Grilo Velho A CIDADE NO BRASIL Eu fui criado no campo, no rodeio e castração A minha escola campeira foi de mangueira e galpão Quando vou trançar o laço, desque no tento de couro Gosto de pialar perneiro pra ouvir o pé e o estouro E do meu jeito vou levando a vida Nasci em campeira e sou feliz assim Trago no rosto o suor da lida Essa é a vida que sonhei pra mim Trago no rosto o suor da lida Essa é a vida que sonhei pra mim Me formei doutor na doma, no campo fiz o mestrado Não deixo sombra nem falta fazendo a parte do gado O canto do galo índio é o meu despertador Não me assusta o tempo feio, nem o frio, nem o calor E do meu jeito vou levando a vida Nasci em campeira e sou feliz assim Trago no rosto o suor da lida Essa é a vida que sonhei pra mim Trago no rosto o suor da lida Esta é a vida que sonhei pra mim Digo, que prazer amigo velho poder ter cantado contigo nesse disco Que Deus te dê muita paz, muita luz, muito amor E muito sucesso mano velho Quando me vou pra bailanta Num barrancho de campanha Capricho na indumentária Meu corpo todo se assanha Ergo meu pingo na espora Gosto de chegar bem cedo Tô procurando uma dona Pra perfumar meus pelegos E do meu jeito vou levando a vida Nasci em campeira e sou feliz assim Trago no rosto o suor da lida Essa é a vida que sonhei pra mim Trago no rosto o suor da lida Essa é a vida que sonhei pra mim E aí meu amigo alemão do fogo Tem que cantar tem que ser assim Vamos lá parceiro Eu gosto de casta-campeira Sacode a poeira que eu cheguei agora Eu vim pra laçar no rodeio E pra fazer cantar a roseta da espora Me gusta o tempero da canha Que logo me assanha e me atiza as ideias E a gente me vou pro fandango Pra cantar o mango Nas nove e na zéia E a gente me vou pro fandango Pra cantar o mango Nas nove e na zéia Quem me quiser tem que ser assim Tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim Tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Eu sou mulherengo assumido, não nego e não ligo que falem de mim E se você quiser eu quero, muito louco e sincero eu sou mesmo assim Mulher quero cerveja, por quero fazer amor e ser teu bem me quer A gaita até pode parar, só não pode faltar é cachaça e mulher A gaita até pode parar, só não pode faltar é cachaça e mulher Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Quem me quiser tem que ser assim, tem que ser assim Edson Dutra, gaiteiro, serrano e cantor Que prazer ter você ao meu lado nesta carreta, amigo velho Com imensa alegria esse gaiteiro do Rio Grande, Edson Dutra Traz o seu abraço, o seu carinho, a sua parceria A esse grande artista, o Kiko, brilhante cantor do grande fogo de chão O gêmeo da carreta se ouve longe da terra Ela leva o sentimento das coisas do meu rincão No caminho da carreta que passa no pé da serra Vai transportando lamento, saudade no coração Saudade no coração Passa no capão de mato, greca com nó de pinho E vai aquecer o ranchinho, queimando no fogo de chão E vai aquecer o ranchinho, queimando no fogo de chão Vai carreta, rasga o chão Leva saudade no meu rincão Vai carreta, rasga o chão Leva saudade no meu rincão Paredão, figueira Cuida das minhas confiança Carrega no cerne da canca Charla, poesia e canção E porteira em porteira Vai deixando como herança Novos caminhos do Pampa E a mais pura tradição E a mais pura tradição Passa na roça abençoada Pra colher a plantação O trato da criação E a boia pra agorizada O trato da criação E a boia pra agorizada Vai carreta, rasga o chão Leva saudade no meu rincão Leva saudade no meu rincão Vai carreta, rasga o chão Leva saudade no meu rincão Leva saudade no meu rincão E a prochega pra perto do fogo Meu amigo e gaiteiro Osnildo Rodrigues Eu nasci pra ser tropeiro Conseguindo esta jornada Cortando campos e matos Cochilha, serra e canhada Me alegra de ouvir o berro Togado de madrugada Tá feito fogo Põe a chaleira no gancho Eu quero ver a fumaça Lá na cunheira do rancho Tá feito fogo Põe a chaleira no gancho Eu quero ver a fumaça Lá na cunheira do rancho Charninho Cantor do conjunto menos tribo Revelação da música Campeira de Santa Catarina Vamos que vamos nessa tropeada, parceiro O madrugueiro na frente Vai num cavalo bem manso Tô vendo e chamando o gato Para o lugar de descanso Na batida do sincero Eu acompanho o balanço Tá feito fogo Põe a chaleira no gancho Eu quero ver a fumaça Lá na cunheira do rancho Tá feito fogo Põe a chaleira no gancho Eu quero ver a fumaça Lá na cunheira do rancho Obrigado Kiko Luz e sucesso pra você meu amigo Nesta vida de tropeiro Sigo fazendo amizade Nos corredores do mundo Eu deixo a felicidade E em cada canto Imagina chorando Minha saudade Tá feito fogo Põe a chaleira no gancho Eu quero ver a fumaça Lá na cunheira do rancho Tá feito fogo Põe a chaleira no gancho Eu quero ver a fumaça Lá na cunheira do rancho Lá na cunheira do rancho Lá na cunheira do rancho Qué σaa Ji Quando um outro corco veia Tufando e coicendo o vento Afirmo bem as munhecas Nas grinas do peçonhento Por mim que se desconjunte Veia que eu me se nojento Mas faço bem descer rédeas Ou a porrete amolento A fama de tomador E nem boato se expande E nem qualquer rodeio Mesmo que eu lá não ande Pois sou o pelo do lobo Destes vaguais do Rio Grande De mano a mano nessa milonga que ampeira Meu amigo Kiko dos Serranos E aí meu xará Tiro manhas de velhado Tenho cancina com moro Se engancho algum deste pelo Só deixo as tiras do couro Surro o bicho até na língua Com a morte firmo namoro E nem mato de espinilho Livra o tufo do seu adoro A fama de tomador E nem boato se expande E ande em qualquer rodeio Mesmo que eu lá não ande Mesmo que eu lá não ande Pois sou o pelo do lobo Destes vaguais do Rio Grande Obrigado parceiro Kiko Muito me honra participar Desse teu primeiro trabalho Que Deus te ilumine Nasci pra viver e grudar No longo destes crinudos Fazer guaxa virar vento No couro dos fornilhudos Escrevo meu nome a espora No corpo destes beiçudos Sou o pior pesadelo Destes vaguais do Petunos A fama de tomador E nem boato se expande E ande em qualquer rodeio Mesmo que eu lá não ande Pois sou o pelo do lobo Destes vaguais do Rio Grande A fama de tomador E nem boato se expande E ande em qualquer rodeio Mesmo que eu lá não ande Pois sou o pelo do lobo Destes vaguais do Rio Grande Tocando a boiada Uê, 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 uê Uê, uê, uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Mas eu vou num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada O meu, uê, uê, uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se acanhe, companheiro Chame o cachorro campeiro Que esta reza é perigosa Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Uê, 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 uê Sou velho, eu delei Desse temeu, sul brasileiro Obrigado, cano do velho Sou boiadeiro Minha gente, o que é que há? Deixe a boiada passar Vou cumprindo a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Ao ver o meu bem E eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai passando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Tire a tropa da campanha Pra viagem continuar Tocando a boiada Uê, uê, uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê Tocando a boiada Uê, uê, uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê A você colega Kiko O meu muito obrigado Sucesso Tô chegando lá de fora De chamão de gauchão Sou campeira Eu sou da lida Me criei lá no galpão Tô num tiro de laço Também te alegineteio Onde tem festa Campeira Pode crer Que eu tô no meio É no fandango É no rodeio Onde tem mulher bonita Eu me ajeito E tô no meio É no fandango É no rodeio Onde tem mulher bonita Eu me ajeito E tô no meio De plantango em plantango De rodeio em rodeio Vem chegando meu amigo Fabiano Vou dar o chão do candeeiro Cê tem coisa Cê tem coisa nessa vida Eu gosto e não abro mão É de gaita e cantoria Churrasco e bom chimarrão Malo doce de boca Cachaça de borrachão Mulher com topo no zóio Pra me queimar de paixão É no fandango É no rodeio Onde tem mulher bonita Eu me ajeito E tô no meio É no fandango É no rodeio Onde tem mulher bonita Eu me ajeito E tô no meio Valeu Kiko E fandango rodeio Se tem mulher bonita Nós temos no meio É no fandango É no rodeio Onde tem mulher bonita Eu me ajeito E tô no meio É no fandango É no rodeio Onde tem mulher bonita Eu me ajeito E tô no meio Eu me ajeito Eu me ajeito E vou cá Tchau Se inscreva no canal É uma grande alegria tê-lo ao meu lado nesse CD Canta pra nós, meu amigo, Paulo Pogaça Teu amor passou e só deixou saudade E dentro do meu peito ficou a vontade De te encontrar de novo pra poder dizer Só mais uma vez o quanto amo você Tua ausência dói bem mais que a solidão Que eu trago aqui guardada no meu coração A rosa tem espinhos, mas também tem flor O perfume dessa rosa fez de mim um sonhador Onde quer que eu vá Vivo a procurar Um amor igual ao teu Alguém igual a você Pra matar esta saudade Pra minha felicidade Pra minha felicidade Vem me ver Todo mundo pra você Valeu! Teu amor passou e só deixou saudade E dentro do meu peito ficou a vontade De te encontrar de novo De te encontrar de novo pra poder dizer Só mais uma vez o quanto amo você Tua ausência dói bem mais que a solidão Que eu trago aqui guardada no meu coração A rosa tem espinho A rosa tem espinho, mas também tem flor O perfume dessa rosa fez de mim um sonhador Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Vivo a procurar Um amor igual ao teu Alguém igual a você Pra matar esta saudade Pra minha felicidade Vem me ver Pra matar essa saudade Pra minha felicidade Vem me ver Pra matar essa saudade Pra matar essa saudade Pra minha felicidade Vem me ver Alô moçada pandangueira Pra quebrar tudo Tá chegando ela A menina bonita Menina bonita Quando chega no fandango Já vem requebrando No balanço da vadeira Ela solta o corpo De um lado pro outro Cheia de malícia Me deixando louco Chega pertinho de mim, morena Vem me tirar do sufoco Quero morrer Quero morrer Menina bonita Vem me tirar do sufoco Te contar segredo Quero morrer Quero morrer Quero morrer Quero morrer Vem me tirar do sufoco Vem me queimar Vem lavo Vem matar o meu desejo E o doce do teu beijo Faz o corpo arrepiar E assim não vai e vem Dessa maneira Vou dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem logo aqui pertinho Do dezinho Vem me dar o teu carinho Que hoje o bicho vai pegar Vem menina fandangueira Tô querendo balançar Vem menina fandangueira Tô querendo namorar Vem menina fandangueira Tô querendo balançar Vem menina fandangueira Tô querendo namorar Que satisfação Encantar contigo Nesse teu CD Meu amigo Kiko Um grande abraço do Ney Fernandes Muita saúde e paz Manda um abraço meu galho Vem menina fandangueira Tô querendo balançar Vem menina fandangueira Tô querendo namorar Vem menina fandangueira Tô querendo balançar Vem menina fandangueira Tô querendo namorar Vem menina fandangueira Menina no balanço de maneira Bota lenha na fogueira Que hoje eu quero me queimar Vem logo vem matar O meu desejo Que o doce do teu beijo Faz o corpo arrepiar E assim não vai e vem Dessa maneira Vou dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem logo aqui pertinho Do neguinho Vem me dar o teu carinho Que hoje o bicho vai pegar Vem menina fandangueira Tô querendo balançar Vem menina fandangueira Tô querendo namorar Vem menina fandangueira Tô querendo balançar Vem menina fandangueira Tô querendo namorar E pras menina fandangueira E pras menina fandangueira A gaita devotão do meu irmãozinho tipo Vem gaita Risa Risa Nosso amor Nosso amor anda doente É caso sem solução Nosso beijo não é quente Não tem fogo essa paixão Vou partir pra outro caminho Não me importa onde vai dar Vou mudar nosso destino Decidi vou te deixar Chorar Chorar Não vai resolver Só vai Te fazer sofrer Chorar Não vai resolver Só vai Te fazer sofrer Abre a gaita meu amigo Gilmar Irmão velho de estrada Do fogo de chão Viver junto só brigando Só causando tanta dor O amor vai se acabando Vira espinho que era flor Quero quem chugue seu pranto Por favor tente entender Por favor tente entender Também siga seu caminho Eu vou seguir sem você Chorar Não vai resolver Só vai Te fazer sofrer Chorar Não vai resolver Só vai Te fazer sofrer Chorar Chorar Não vai resolver Só vai Te fazer sofrer Chorar 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 Esse espanhol vai pra você que tá longe do Brasil, mas tá pertinho da gente E deixaste morir de uma pação, mas devias já saber que a ser ou não sufrir, acaba em uma última canção Delante a ti nunca jamais vou chorar, delante a ti não me tire para me amar Delante a ti nunca mais vou chorar, delante a ti não me tire para me amar Delante a ti nunca mais vou chorar, delante a ti não me tire para me amar Eu só vejo coisas verdadeiras Só obedeço a voz do coração Pra mim o amor não é brincadeira Passa tempo ou simples distração Pena que você não entendeu Deixando morrer uma paixão Mas devia já saber que fazer muito alguém sofrer Termina numa última canção Eu nunca mais em tua frente vou chorar Eu nunca mais vou te pedir para me amar Eu nunca mais não quero mais um amor assim Só vou gostar de alguém que goste de mim Eu nunca mais em tua frente vou chorar Eu nunca mais vou te pedir para me amar Eu nunca mais não quero mais um amor assim Só vou gostar de alguém que goste de mim Só vou gostar de alguém que goste de mim Eu nunca mais vou te pedir para mim Eu nunca mais vou te pedir para você Cada vez te quero mais Mesmo sem jeito até tentei fugir Ah, é assim que todo mundo faz Mas quando o laço do amor Pegar direto o coração Não tem saída, é só deixar rolar E abrir no fogo da paixão Eu e você, partes iguais E essas loucuras que a gente faz É nosso amor de corpo, de alma E de coração Eu e você, partes iguais E essas loucuras que a gente faz É nosso amor de corpo, de alma E de coração Mas quando o laço do amor Pega direto o coração Não tem saída, é só deixar rolar E arder no fogo da paixão Eu e você, partes iguais Eu e você, partes iguais E essas loucuras que a gente faz É nosso amor de corpo, de alma E de coração Eu e você, partes iguais E essas loucuras que a gente faz É nosso amor de corpo, de alma E de coração E de coração Você chegou e sem querer E elas me acompanham E elas me acompanham Eu e você, partes iguais Quando o céu